Os racistas, nós acreditamos que isso melhora. Não se respeita isso. Isso vai estar sendo feito com dinheiro público. Homofobia com dinheiro público. Homofobia com dinheiro público. Não pode se manifestar mais. Isso é dinheiro que se manifestar. Eu tenho dinheiro que se manifestar. Homofobia com dinheiro público. Este cidadão chamado Bolsonaro não é digno de estar no Congresso Nacional. Ele é tão criminoso, na minha opinião, quanto qualquer corrupto, quanto qualquer desviador de dinheiro público. Ele sim pode ser comparado a um pedófilo.